Boa tarde, Brasil. Fãs passando mal por causa do calor e uma jovem que acabou perdendo a vida. Celso Russomano, um dos destaques da Patrulha do Consumidor de hoje. Pois é, e nós vamos falar aqui, pra você que está nos acompanhando, quais são os seus direitos como consumidor, se você tem que ter disponível água, se você não tem que ter disponível, se você pode entrar com uma ação na justiça para que te indenizem pelos danos morais que você sofreu dentro de um show por conta da falta de água ou da falta de estrutura desse show. Nós vamos falar sobre isso tudo para que você conheça os seus direitos. Até porque hoje tem show, amanhã vai ter de novo e nunca para. No Brasil inteiro, o brasileiro gosta demais disso. Aqui em São Paulo, uma multidão se reúne para acompanhar uma banda mexicana. Quantas vidas, a pergunta que eu faço, e não falo nem de morte, quantas vidas vão ser transtornadas, quantas pessoas vão perder o espetáculo, porque o direito não é garantido, Celso. Exatamente, e o direito não é garantido porque, mesmo que a pessoa consiga entrar, quando ela começa a passar mal, ela perde o direito ao show. Ela acaba perdendo o show. E muita gente não consegue ficar no meio do tumulto. Às vezes a quantidade de ingressos é maior do que deveria. As pessoas ficam amontoadas umas nas outras, principalmente nas pistas, onde todo mundo se aglomera. Todo mundo apertado ali, o sol em cima das pessoas. A pessoa não pode comprar água. E o que é pior, mesmo que quisesse, ao preço que estavam vendendo, de R$ 8,00, e quando faltou água, chegou a R$ 10,00, o preço de um copinho, ainda assim, não tinha água, estava faltando água ali no show. E água quente, hein? Pois é. Água quente, sendo vendida porque não tinha gelada. Me dá imagem ao vivo agora, nós estamos em São Paulo, uma multidão se reúne, são jovens, adultos, pessoas querendo ver a banda mexicana RDB. Essas imagens agora mostram o que vai acontecer no Allianz Parque. Celso Russomano tem uma matéria especial. Quais são os direitos dessas pessoas? O que elas podem exigir antes, durante e depois? Pois é, e nós temos agora novidades em relação à água, porque as pessoas estão acostumadas a chegar na porta dos shows, na porta dos estádios de futebol, e não conseguirem entrar com a sua garrafa de água, a garrafa pessoal de água. E é direito delas. Agora, você imagina o seguinte, você está dentro do show, você não tem um cartão, você não tem dinheiro para pagar, você está passando mal e te nega o direito a tomar água. Porque você tem que deixar na entrada, na revista do show, ou você tem que deixar a água, tanto de água que você tiver, você tem que largar lá, ou você bebe na portaria e joga fora a garrafa, ou você não entra com a água. Quase mil pessoas desmaiaram, uma jovem acabou perdendo a vida. Um dos destaques da Patrulha e do Consumidor de hoje. Olha, lamentavelmente, algo que o Celso já cobrava, algo que você sabe que não poderia existir, acabou tirando a vida de uma jovem, 23 anos apenas. Ela foi a um show internacional da Taylor Swift aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, passou muito calor, sensação térmica de quase 60 graus e acabou perdendo a vida. Celso Russomano, depois disso, nós tivemos a informação de que quase mil pessoas desmaiaram nesse mesmo show por causa do calor. E o grande problema é que na portaria, essas pessoas foram obrigadas a deixar as garrafas d'água. Aí acende aquele alerta. Cadê o direito do consumidor? Pois é, a lei é clara em relação a esse passar. A lei proíbe a venda casada, a venda condicionada. Eu só te deixo assistir o show se você comprar água, bebida, comida dentro do estabelecimento comercial. Isso é uma venda casada. Condicionar a venda do show, que é uma prestação de serviço, ao fornecimento do produto, que é água ou outro tipo de bebida. Então, proíbem o consumidor de entrar com qualquer produto dentro do estabelecimento comercial ou do show e acontece o que a gente está vendo. Porque você tem que considerar que tem gente que guardou todo o dinheiro que tinha, colocou no show e chega lá sem condição nenhuma. leva água, leva água de casa para poder sobreviver ao calor. E o que você vê é a proibição. Os seguranças nas portas desses estabelecimentos proibindo a entrada de água. Mas a lei proíbe esse tipo de prática. E o organizador do show, os organizadores do show, a produção do show, pode ser autuada em quase 11 milhões de reais. Então, a lucratividade, dependendo do faturamento da empresa, ou seja, do organizador do show, eles podem ficar sem faturamento. E isso é importante para você que está nos assistindo. Por quê? Porque você tem o direito de consumir o que você quiser na quantidade que você quiser. Então, vamos fechar aqui, porque eu quero mostrar para o pessoal o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Só antes de você falar, para colaborar com o que você vai afirmar agora, essa jovem saiu de Rondonópolis, no Mato Grosso, uma estudante de psicologia, está no último ano, com um grande sonho. E ela dizia o seguinte, Puxa, no mesmo ano que eu vou tirar o meu diploma, que eu vou formar, eu vou assistir o show da minha grande, da grande mulher, da grande inspiração, da grande cantora. E ela perde a vida por conta disso que você acabou de falar. Porque os direitos foram desrespeitados. Só me dá, por favor, o post dessa garota. Olha ela. Veja bem. E a Taylor Swift falou, olha, eu sei pouca coisa dela, mas sei que era uma jovem muito bonita. Muito bonita. Dez dias para viver o primeiro show da Taylor Swift no Brasil. Essa é a postagem que ela tinha feito. A gente tem que ter em mente que essas pessoas esperaram a vida toda para assistir esse show. Esperaram a vida toda para a artista estar aqui no Brasil e para essas pessoas terem condição de comprar o ingresso. E não é barato, gente. É muito caro. Agora, o que é pior? Você impedir a pessoa de tomar água é o fim do mundo, sabe? Desumano, né? É totalmente, totalmente desumano. A gente não pode aceitar esse tipo de prática. Agora, cabe sim uma série de providências, inclusive na esfera criminal. Você sabia disso? Porque o Código de Defesa do Consumidor é crime. É crime. O Código de Defesa do Consumidor diz que fazer a afirmação falsa e enganosa é crime. Qual é a afirmação falsa e enganosa? De que você não pode entrar no estabelecimento comercial com água. É uma afirmação falsa e enganosa. Por quê? Olha o que diz o Código de Defesa do Consumidor no artigo 39. Olha só. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviço, dentre outras práticas abusivas. Então, se a lei proíbe, passaia, não pode, a lei não pode ser rasgada. Olha só. É prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ou fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa limites quantitativos. Nós já falamos disso aqui. Então, eu vou explicar pra você. O show é uma prestação de serviço. A venda de produtos dentro do show ou de um estádio de futebol é produto. Então, você está condicionando a venda do serviço ao produto, proibindo a pessoa de entrar com comida, proibindo a pessoa de entrar com água ou qualquer tipo de bebida. Essa é uma prática abusiva que fere o Código de Defesa do Consumidor. Mas, como se não bastasse isso, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e está na sua mão aí a portaria, estabeleceu, ou seja, publicou uma portaria, valendo a partir de hoje, inclusive, os organizadores do show, quem está fazendo esse show aí é o Ticket for Fun. A Ticket for Fun que está fazendo esse show. Lá no Rio e em São Paulo, não é isso, produção? É isso? Rio e São Paulo? É, Ticket for Fun. Eles podem ser responsabilizados por todas essas pessoas que passaram mal. Todas essas pessoas, essas mais de mil pessoas que passaram mal, que desmaiaram, que tiveram qualquer tipo de problema de saúde por conta da falta de água, da falta de estrutura que o show tem, ou que teve, vai poder entrar na justiça. E olha só o agravante. As pessoas dizem que elas, primeiro, não receberam o direito de entrar com a água. Depois, do lado de dentro, não tinha água fácil para todo mundo. E a água que estava sendo vendida ainda estava quente. Que é pior, vendida a R$ 8,00. E quando começou a faltar água, nós temos denúncias de consumidores que escreveram para a gente dizendo que chegou a R$ 10,00 um copinho de água. Isso quando encontraram o copinho. De acordo com a maioria das pessoas que fizeram a denúncia para a gente na Patrulha do Consumidor, passaram só duas vezes com água. Então, a maioria das pessoas ficaram sem água, porque não tinham água esperando para começar o show. Porque você tem que lembrar que as pessoas entram com antecedência no Estado. E aí fica um tempo. Às vezes tem algum show de apresentação anterior. Até chegar no show que a pessoa realmente comprou. E ela fica debaixo de sol, amontoada, numa quantidade imensa de pessoas. E aí, eu vou aproveitar o embalo, porque nós temos... Você pode ficar com a portaria? Nós temos o secretário nacional de defesa do consumidor, que é o Vadir Damos. Ele foi, inclusive, deputado federal comigo. Foi um bom deputado. O Vadir Damos, ele é advogado. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. É uma pessoa séria. E foi ele que publicou a portaria a pedido do ministro Flávio Dino. Então, parabéns pela atitude, por serem rápidos. Infelizmente, uma vida foi perdida para que isso acontecesse. Mas, independente dessa portaria, que o Leandro vai ler agora para vocês, só o trecho da portaria e a penação... E a penação eu falo depois, não tem problema. Olha, só por terem feito isso, já garante hoje, aqui no Allianz, que as pessoas entrem com água dentro do estabelecimento, ou seja, do estádio. Do estádio. Me dá a imagem ao vivo do Allianz, enquanto você fala? Todos esses fãs vão ser beneficiados, portanto, por essa portaria. E se por acaso... O seu sofá aqui vale a partir de agora. Sim, a partir de agora. E se por acaso alguém for impedido de entrar com água nos shows a partir de hoje, por favor, denunciem para a gente, porque tanto o organizador como o estádio, o pessoal da segurança serão autuados, sim. As multas são pesadas. Vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR. Isso está no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que foi, inclusive, avocado pelo Secretário Nacional de Defesa do Consumidor para garantir que os consumidores sejam preservados. Então, olha só o que diz o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Olha só. As infrações, as normas de defesa do consumidor, está pegando aí? As infrações, as normas de defesa do consumidor, ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal, definidas nas normas específicas. Então, aí vem multa, que é o caso, vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR. Aí vem uma série de outras coisas, como a apreensão de produto, inutilização do produto, cassação de registro do produto, proibição de fabricação. Aí vai uma série de coisas. O que cabe aqui, o que interessa para a gente, é a multa. Interessa a multa e interessa, sim, a responsabilização criminal. Porque aí, sem dúvida nenhuma, como houve a morte e houve negligência por parte dos organizadores, que veja, as pessoas que estão fazendo denúncias, as pessoas que estavam no camarote, na parte de cima, vem dizendo, inclusive nas matérias que já foram publicadas pelos órgãos de imprensa escrita, que olhavam para baixo e sentiam dó das pessoas, porque as pessoas estavam desmaiando, caindo, e sequer nada era feito por parte dos organizadores. A própria cantora parou o show e falou, gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar. Olha, tem gente desmaiando aqui, por favor, eu preciso de água. Imagina só, a cantora para o espetáculo, para pedir atenção. E aí, para e ainda faz essa nota, que ajuda e colabora na prova do que aconteceu, para que as pessoas possam ser responsabilizadas. Você quer ler a nota da tela? Olha, esse é o momento em que ela para, gente, olha lá, 35, 40 pés para trás, elas estão caindo, estão seguras, precisam de alguém, pelo amor de Deus, ajuda lá. E óbvio que todo mundo estava se divertindo, mas enquanto isso, algumas pessoas caíam no chão, é impressionante. Ela chegou a jogar água para uma pessoa que estava passando mal, ela jogou uma garrafa de água. Era um gesto dela, né? Depois ela pega e diz o seguinte... É uma ganância, é uma ganância por parte dessas empresas, né? O que eles fizeram é terrível. Que organizam esses shows, uma ganância sem fim. Não, e são desorganizados, na verdade. Os organizadores desorganizados. Eles impedem que a água entre, porque eles querem vender bem caro, mas não conseguem fornecer água suficiente, tinha água quente, cara, e em poucos pontos. Impressionante. A cantora, Celso, ela disse o seguinte... Olha, não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer para vocês o quanto eu estou arrasada por causa disso. Eu tenho poucas informações, além de saber que ela é incrivelmente bonita e muito jovem. Eu não vou ser capaz de falar sobre isso no palco. Então, ela escreveu, porque eu me sinto dominada pela dor todas as vezes que eu falo sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda no meu coração, um coração partido que está com a família e amigos dessa jovem. Esta é a última coisa que eu pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa turnê aqui para o Brasil. Taylor Swift. E olha, tem mais. Olha só o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual o defeito na prestação de serviço? Falta de estrutura para fazer um show. Sabedores eles, porque já existe uma previsão do tempo, de quanto ia estar a temperatura. Sabiam eles da quantidade de pessoas que estariam ali acumuladas. Não prestaram socorro. Quando foi para prestar socorro, não tinha estrutura para prestar socorro para todo mundo. É o que alegam as pessoas que estavam dentro do show. E isso vai ser apurado com certeza absoluta. Cabe inquérito policial por crime. Cabe inquérito policial por crime. E sem dúvida nenhuma, se isso acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente vai tomar as providências devidas lá. Mas se isso acontecer em São Paulo, aqui também será instaurado inquérito policial. E o organizador, a empresa organizadora, a Ticket for Fan, vai responder por isso, sim. Me dá imagem mais uma vez agora. O movimento começa a ficar maior no Allianz Parque. Nós teremos show do RBD, uma banda mexicana, uma banda que reúne fãs do mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Todos esses jovens, nós temos fãs de todas as idades, mas principalmente os jovens que se reúnem no Allianz. Eles hoje vão ter direitos garantidos por conta do que aconteceu ontem. Sem dúvida. E nós vamos falar bastante sobre isso ainda. Vamos ensinar você de como você deve agir numa situação como essa. Só que antes nós vamos correr com a patrulha um pouco, né? Exato. Tem outros casos aqui também. Tem outros casos aí. E nós vamos falar já já da portaria, o que muda a partir de agora e quais são os direitos que serão garantidos no show que vai acontecer no Allianz Parque.